Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez Então galera, hoje eu vou mostrar aqui no vídeo É... porque tem muita gente que tem dúvida aí Com o aparelho Pioneer aqui Na hora que você coloca o pendrive Ele não lê o pendrive direto Por exemplo, igual aqui ó Vou colocar o pendrive Está na rádio, ele não muda para a função USB Certo? Aí você tem que vir aqui manualmente E jogar para a função USB Esses aparelhos Pioneer galera, tem uma regulagem Que você faz para deixar aqui o sistema automático Ó, vou colocar na rádio de novo Vou tirar o pendrive Vou colocar, ele não vai ler Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em menu Sistema USB off Você vai ligar ele USB automático Você vai deixar no RON Você vai deixar ligado Tá? Vai vir em sistema USB automático Sim Então vamos ver agora Vamos voltar aqui Está na rádio Agora eu tirei o pendrive De novo Vou colocar ele Viu? Agora ele já vai ler o pendrive Toda hora que você Colocar ele na porta USB Tranquilo? Tem esse Essa função aí Que às vezes está desligada E o pessoal aí não sabe Né? Aí é só você ir lá e ligar A função USB automático Tirou ele Por exemplo Com o aparelho desligado Conectou o pendrive Ele já vai ligar automático E já lê o USB Tranquilo, galerinha? Mais uma dúvida aí Que a galera tinha Me pediram para fazer E eu estou fazendo aí para vocês Beleza? E já está ligado, né galera? Gostou do videozão? Deixa aquele likeão aí para a gente Se inscreva no canal E valeu! Tamo junto de mais! Abraço!